Música Gente, vocês não sabem o que eu tenho aqui nesta bandeja E essa é a dica da fábrica dos óculos hoje Muita gente esperando, esses aqui são os óculos queridinhos do momento E claro, a fábrica dos óculos recebeu já pela segunda, terceira vez, mas não dá conta Então, quem está vendo a matéria e quiser esse óculos tem que vir correndo Porque eles saem feito água São vários modelos, vários formatos, não é? Esse é o infantil, esse é o redondo, esse é o mais quadrado e este o mais estreitinho Mas o bacana é o seguinte, que nós temos seis óculos em um Sabe como é que funciona? Assim, ó Eu tenho um óculos normal de grau Que pode ser branco Por quê? Porque ele tem o ímã de aproximação Ele pode ser vermelho Ele pode ser azul Pode ser laranja E pode ser um óculos de sol Não é o máximo? É o máximo, não é? Mas o máximo é o preço Porque nós temos seis óculos São seis óculos, ó Pelo preço nem de um Porque é 360 reais Todo conjunto, ó Todinho E ele tem, então, em vários formatos Pra quem gosta de uma armação mais arredondada Pra quem gosta de uma mais quadrada Mais estreitinha E tem infantil também Isso aqui, gente, é um máximo E, é claro, a gente comprar seis óculos pelo preço de um Dá pra combinar com todas as roupas E dá pra usar um óculos a cada dia Essa é a dica de hoje Da fábrica dos óculos Que tem o professor Enio como referência em ótica já há 30 anos E que faz toda a supervisão e consultoria da loja Tem as melhores marcas Os melhores preços Possui laboratório próprio E já tem tradição aqui em Porto Alegre Quando se fala em óculos Óculos de sol, óculos de grau Para homens, mulheres e crianças E a gente quer todo mundo aqui A fábrica dos óculos Fica no encontro da Berlim com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E, ó, garanta o seu Porque isso aqui, ó, segue correndo